Achei Elas, vem comigo, parceria Vamos, né? Do fundo do baú Olha, menina Mostra o seu pensamento Dentro dessa cabeça Eu sei que tem um universo Fita, menina Tudo que eu ofereço Uma canção pulita Eu não te quero Não prometo E nem peço nada mais Querer ter Você comigo Eu quero Seu sorriso Nosso amor E nossa paz Seré Seré o melhor Amigo Seré o melhor Seré o melhor Amigo 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 O amor Amigo Amigo Minha menina, eu te amo Não prometo e nem peço nada mais Querem ter você comigo Eu quero, eu quero Seu sorriso, nosso amor e nossa paz Querem ter melhor amigo Querem ter melhor amigo Serei ser melhor amigo Melhor amigo Amigo, que passei